O menino de dois anos quase foi sequestrado dentro de uma creche em São Paulo. Uma senhora, uma idosa, disse que era avó dele e conseguiu enganar os funcionários da escola. Por muita sorte, a mãe chegou em tempo e conseguiu pegar a criança antes que o pior acontecesse. A mãe não desgruda mais do filho depois do susto que passou. O menino de apenas dois anos por pouco não foi sequestrado. A mãe conta que veio buscar o filho normalmente, como faz todos os dias. Acontece que ela acabou se atrasando por aproximadamente cinco minutos, tempo suficiente para que isso ocorresse. Após passar aqui pelo portão da instituição e chegar ao pátio, de longe ela já percebeu que uma mulher de meia idade segurava o filho dela pelas mãos. O menino chorava muito, o que chamou bastante a atenção. A princípio ela até pensou se tratar de uma funcionária, se aproximou, conversou com ela e pegou o filho tranquilamente. Mas no decorrer da história, ela acabou descobrindo que essa mulher, na verdade, passou pela portaria e se identificou para a professora como sendo a avó do garoto. No outro dia eu fui para a escola para explicar para a professora, na hora de buscá-lo, eu fui indagar em questão dele ter chorado, dele ter brigado com os amiguinhos, como é a primeira vez que ele está indo para a escola. E aí ela falou, não, mas eu entreguei, eu expliquei para a sua mãe. E aí eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, foi eu que vim buscá-lo ontem. O pai esteve na escola e acabou descobrindo que a mulher tinha muitas informações sobre o menino, inclusive o chamou pelo primeiro nome. Ela chegou com essa informação do nome do meu filho e perguntou também da rotina dele, se ele comia, como que ele comia, se ele dava trabalho, como que estava sendo a vida escolar dele. Então isso nos chama a atenção também, porque é uma coisa que a gente não imagina, uma pessoa ter essas informações. A família acredita que a mulher tenha tido contato com o menino pela grade da creche. O local é aberto e de fácil acesso para quem passa pela rua. A escola tem câmeras internas, mas não estavam funcionando nesse dia. O caso vem sendo investigado como tentativa de sequestro. A mulher ainda não foi identificada, mas está sendo procurada pela polícia. O receio de ter o filho levado fez os pais mudarem toda a rotina. A gente fica muito preocupado, porque a gente não imagina o que seria hoje sem ele e o que ele estaria sofrendo na mão dessas pessoas. Meu Deus do céu, você imagina o desespero desses pais agora e o medo de levar essa criança para a creche e tentar entender por que, afinal, estavam em busca do filho deles. Você viu o que o pai falou, que ela tinha várias informações a respeito da criança? Meu Deus do céu, que desespero. E aí, atenção, né, gente? Aí é um alerta aos funcionários das creches, das escolas. Não dá para uma pessoa se identificar como vó, como tia, como madrinha, como o que quer que seja e você entregar uma criança. Tchau, tchau, tchau.